Clicou, tocou. Quem ganhou hoje? Quem ganhou? Atenção, que a música que ganhou hoje não termina o programa foi Perto do Senhor. Vamos lá. Deus abençoe, Deus abençoe. Boa tarde pra você. Vem aí o Dalsídez, olha aí o Dalsídez. Escolheu da vida, escolheu da vida. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Pode aumentar o som. Vem comigo Que é preciso Viver perto Perto do Senhor Vem comigo Vai ser lindo Viver perto Perto do Senhor Perto do Senhor Se a dúvida estiver Lado a lado com você Não tema, não chore Temos muito por fazer As estrelas vão brilhar E a verdade vai vencer Não dá pra segurar Quando cantamos todos juntos Vem comigo Vem comigo